Bom dia pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o percurso que eu faço aqui de casa até a praia da Gamboa. A praia da Gamboa é a praia de Garopaba que eu acredito ser a mais próxima aqui de casa, né? É a última praia ao norte, assim, de Garopaba. E não chega a ser difícil, né? São 30 minutos, 35 minutos, mas nesses 7 quilômetros daqui da porta da minha casa até a praia de lá, tem 4 subidas, 4 ou 5 subidas, assim, bem radicais, né? Curtas, mas bem íngremes, que suga a energia de qualquer um, né? São 7 quilômetros com 4 subidas bem radicais no meio, o que acaba tornando os 7 quilômetros um pouco mais difícil, né? E também impossível fazer com a minha bike de estrada, por quê? Já começo descendo aqui, que pra descer esse morro é uma estradinha que não é asfaltada, né? É só barro e pedrinha, que já é difícil de descer de mountain bike, né? Considerando que eu sou um novato na mountain bike, tudo bem. Mas aí eu vou devagarinho, pressionando os dois freios e aí eu consigo fazer, descer essa descida aqui, que é esse primeiro morro, que é o que chega na minha casa. Caminhando eu levo 10 minutos, né? Vamos ver de bike agora. Eu já desci umas duas vezes, vamos ver hoje a terceira vez que eu vou descer de bike. Tem que descer com cuidado, porque ali senão é chão certo, né? Barro, escorregadio, pedrinha, esfareando, escorregando, sem parar, então tem que ficar de olho pra não começar o passeio já se quebrando. Então tá, daqui a pouco a gente se encontra no começo da descida. Aquele abraço, tamo junto. E é essa aqui a primeira ladeira a descer, gente. Pode não parecer, mas em certos pontos ela fica bem íngreme. E é esse terreno aqui, ó. Esse barro escorregadio. Eu levo andando 10 minutos pra chegar até o primeiro asfalto. Sendo que, mesmo caminhando, eu já escorreguei e já caí nesse terreno. Então, melhor abrir o olho pra descer de bike, pra não começar o passeio já beijando o chão, né? E é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Passei o primeiro obstáculo. Tchau. 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 Foi de boa. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?